Olá, amantes do crochê! Eu sou a Sandra Brum, artesã e professora de Euro Roma. A partir de hoje, estarei trazendo dicas para quem está iniciando na arte do crochê. Confira agora a primeira dica. A dica de hoje é para quem está iniciando na arte do crochê. Hoje, nós vamos aprender a fazer os pontos básicos, desde correntinha, ponto alto e ponto baixo. Vamos iniciar pela correntinha. Aqui, eu vou utilizar o barbante número 6 Euro Roma, 510 Rosa BB e a agulha 3,5 mililitros. Vou colocar o fio na agulha, vou deixar essa ponta lá pra trás e vou trabalhar nessa aqui. Então, eu vou segurar aqui, vou dar um giro de 360 graus anti-horário. O meu barbante vai ficar torcido assim. Vou segurar ali na torção, vou laçar o primeiro ponto e vou puxar. Aqui, nós fizemos a primeira correntinha. Novamente. Laço o fio e puxo. E assim, eu vou fazendo o ponto correntinha. Que é a base de praticamente todos os seus trabalhos. Aqui, eu estou usando a agulha 3,5, só que você vai notar que, conforme você for fazendo, às vezes, o seu ponto vai ficar um pouco mais apertado. Então, seria legal você usar uma agulha número 4 pra soltar ele um pouquinho mais. Quando o seu ponto já é mais frouxo, fica aqueles pontos largos, você pode usar a agulha número 3. Enquanto a maneira de você pegar na agulha, não existe uma maneira correta. Você pode pegar da maneira que eu estou pegando, ou como muita gente faz, dessa forma aqui, ó. Tem muita gente que pega na agulha assim, e não é uma forma errada de você pegar na agulha. Então, esse é o ponto correntinha. Com o meu cordão de correntinhas já pronto, agora, eu vou ensinar a fazer o ponto baixo. O ponto baixo, eu volto na terceira correntinha. Eu nunca conto essa daqui, eu sempre vou contar a partir dessa. Uma, duas, e volto na terceira. Eu entro com a minha agulha lá, trago o meu fio pra frente, laço e puxo. Por que nós voltamos na segunda? Pra que aqui possa ficar da mesma altura e os pontos possam ficar uniformes. Entramos na seguinte. Trago o fio pra frente e puxo. E assim eu vou fazendo a minha volta, a volta toda não, nós vamos fazendo até chegar no final das correntinhas, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho um passo a passo, um pouquinho mais adiantado, pra mostrar pra vocês. Fiz os meus pontos baixos até no final. Vou fazer uma correntinha. Vou virar a minha peça do lado avesso e já vou entrar no meu primeiro ponto aqui, fazendo um ponto baixo. Vou pegar nessas duas alcinhas aqui. Trago o fio pra frente, laço e puxo. Novamente. Introduzo, trago o fio pra frente, laço e puxo. E vou fazendo assim até o final. Como eu disse anteriormente, a maneira que você segura a tua agulha não interfere no crochê. Muitas vão se adaptar fazendo desta forma. Muitas vão se adaptar assim como eu. Anteriormente fizemos o ponto baixo. Agora, vamos aprender a fazer o ponto alto. Temos aqui o nosso cordão de correntinhas. Se você observar, anteriormente eu disse que no ponto baixo você tinha que voltar na terceira. Aqui no ponto alto, você vai fazer uma laçada e vai voltar na quarta. Como eu disse anteriormente, você nunca conta que está na agulha. Sempre conta a partir daqui. Uma, duas, três. Vamos voltar na quarta. Laçamos o fio, entramos, trazemos o fio pra frente, ficamos com três voltas na agulha. Laçamos o fio, puxamos dois. Laçamos o fio, puxamos os outros dois. O seu primeiro ponto alto. Por que nós voltamos na quarta correntinha? Pra que fique igualmente aqui. E, novamente, laçamos o fio, introduzimos dentro da correntinha, trazemos o fio pra frente. Laço, ó, fiquei com quatro voltas na agulha. Laço, tiro dois. Laço, tiro mais dois. Eu vou fazendo isso em cada correntinha. Esse é o ponto alto. O que você usa mais em tapetes, quando você está iniciando, seria legal você... Pra você que está iniciando realmente, seria legal você fazer uma peça toda de pontos altos. Pra que você possa treinar a tensão do seu fio, o seu ponto, pra que você possa aprender a igualar ele. Ó, ficamos aqui. Aqui eu tenho um passinho, um pouquinho mais adiantado, que eu vou ensinar como você voltar. Então, aqui, ó, fiz o meu cordão de correntinhas, voltei na quarta e fiz um ponto alto em cada uma. Pra voltar na carreira, eu vou fazer três correntinhas para subir. Por que três correntinhas para subir? Porque ela equivale a um ponto alto. Pra ficar do mesmo tamanho, sempre que eu vou iniciar uma peça de pontos altos, faço três correntinhas para subir. Viramos a peça do lado avesso. Como aqui eu já tenho com as minhas três correntinhas, já equivale a um ponto... Eu... Equivale a um ponto que está em cima desse. Então, eu vou para o próximo. Laço o fio e vou entrar lá naquelas duas alcinhas. Laço, tiro dois, laço, tiro dois. Laço o fio, vou no próximo ponto. E assim, vou fazendo a minha volta toda. Ele vai ficando desta forma aqui. Então, vai ficando uma carreira no direito, uma no avesso. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, só deixar seu comentário. Curta, compartilhe e fique de olho, pois em breve teremos novos vídeos com dicas super importantes. E como você diz, vamos lá? Obrigado.